Bom, então, em resumo, 90% do disco eu escolhi. Tem uma música que ela escolheu a tal. Ok, aí eu passo o tempo, estão fazendo mixagem, tudo e tal. Elis, eu estou com a prova do disco aqui, eu na cidade. Eu vou assinar que está tudo aqui porque está muito bom. Não, 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 eu quero ouvir antes. Elis está muito bom, não tem uma... Não, mas eu quero, por favor, por favor. Lá fui eu da cidade para a casa dela e tal. Aí cheguei na casa dela, o Bosco falei, vou ouvir. Ela falou, não vai ouvir nada, não. Eu vou ouvir com o Minascau, se tiver ok, você vai ouvir para o Ronaldo. Bom, está vendo, Minascau, como é que é? Aí entramos num lugarzinho onde ela guardava as coisas todas dela. Tinha até um toca-disco. Ela não ouvia música em casa, não ouvia nada. Aí toca, aí botamos e ela cai. Um lado inteiro do disco nela, assim. E eu nervoso, digo, poxa, aí eu digo, bom, vai virar o outro lado. Isso é uma cara séria, né? Pô, de caramba, meu Deus, o que que vai ser? Quando terminou, eu não sei se eu posso falar um palavrãozinho aqui. Pode ou não? Pode, pode. A gente põe um bi. Tava só nós dois, hein? Só nós dois. Não tinha ninguém. Não tinha, sabe, fazer tipo para alguém. Ela olhou na minha cara, sério, pagou, falou assim, eu sou foda escolhendo repertório. Eu digo, claro, Elisa, claro. Não é mentira, cara. Mas isso, o pessoal falou, macaratista não é, não. É a loucura do artista, sabe? Ali eu aprendi muita coisa na minha vida. Dali em diante, foi logo dois anos de poligrama só, passei 15. Eu digo, agora eu sei. Eu sei como lidar com as artistas todas. É isso, cara. É isso. Ele que vai para o palco, ele que defende. Como ela dizia, no palco só entra o maior amigo meu. Não entra mais ou menos, não. Não divido o palco com ninguém. Só com um ou dois que são meus grandes amigos, sabe? Era aquela coisa que é o bonito do artista. É ali que ele vai ganhar, sabe? Então, ele não divide. E é isso mesmo. Daqui a pouco eu aprendi. Isso é bacana. Bacana essa música que você escolheu. Pô, dava a maior força, né? E é isso, cara. Aprendi muito, muito na minha vida. É porque, na verdade, você tem um temperamento ideal para aquela posição, né? Porque você é um cara generoso, tranquilo de lidar com as pessoas. Aprendi, assim. Aprendeu? Aprendi, assim. No começo, eu era meio, mas eu tenho que cuidar desse artista também? Tem, vai. Aí, no palco, o cara, foi legal, cara. Fui vendo. O Gil me ensinou muita coisa. Pô, você falou uma história do Gil engraçada, com que ele começou a chegar perto de você. Conta aí. Tem negócio do acordezinho ali. Pô, deixa eu dar uma olhadinha aqui, Menesca. É. Menesca, vem aí o que você acha disso aqui. Bacana. Pô, bacana, Gil. Pô, bacana. Mas você acha que precisa mudar alguma coisa? É? Não precisa mudar nada, cara. Pô, ele tá genial isso. Sabe? Na verdade, ele tava querendo me agradar também. Ali, sabe? Dando força pra mim. Ele sentia que eu tinha algumas inseguranças, né? Tanto que eu sempre falei. Tem artista que você não tem que dizer nada, você dá condições pra ele fazer o seu disco. Só isso. E artista que você... Peraí, gente. Que tal... Gal, que tal a gente pensar num projeto, em vez de escolher música? Porque já tem cinco discos assim. E a verdade caindo um pouco. Mas, projeto como? Não sei, Gal. Vamos pensar. Eu tenho uma ideia até. O que você acha? Gal canta Caymmi. É, Menesca adora Caymmi. Mas você acha que tem a ver? Não, não tem a ver uma baiana cantando Caymmi. É, não tem a ver não, Gal. Vou chamar Zizi Posse pra cantar Caymmi. É, deixa eu pensar um mês, então. Não, não tem que pensar um mês. Pô, vai pra casa, pensa dois dias. Vai ou não vai? Aí faz e diz que vai muito bem, entendeu? Então, sabe? Essa coisa, você fala. Tá caindo, tem alguma coisa errada. Tá no repertório. Ou tá no arranjo. Ou tá no tipo de canto, entendeu? Então, eu fui pegando esse jogo. E acho que me dei muito bem com isso, sabe? E agora? Caetano. Menesca, eu quero gravar mês que vem. Tudo bem. Diz o que você quer. Eu queria isso. Ok. Dá condição pra gravar. Vou dizer o que pro Caetano? Consegui dizer uma coisa. Ele falou assim. Menesca, tá faltando uma música. Puxa. Eu digo, eu tenho uma música pra te mostrar. Não minha. De um cantor francês. Damonile, a música. Não sei se você lembra que ele cantou. Damonile. Ele falou que coisa linda. Ele falou que coisa linda. Ele gravou em francês mesmo. Ele gravou. Aí, ele falou, vou gravar isso. Única contribuição que eu dei. Porque eu vou dizer o que pra Caetano, cara? Não tem que dizer nada pra ele. Outra coisa, eu disse uma vez também. Caetano, o dia que você quiser fazer um disco de intérprete, você vai se dar muito bem. Ele falou, mas meus discos estão bem. Então, você vende 100 mil discos. Bom, tá bom. Agora, o que que acontece? Você faz disco de compositor. Contor. Então, você tem um frevo aqui. Aí, tem uma música romântica aqui. E tem... Sabe, ela não tem unidade. Porque é um disco de compositor. Claro. É teu o trabalho. Agora, o dia que você escolher... Aí, ele escolheu aquela música italiana. Fez um disco todo de músicas estrangeiras, assim. Eu lembro disso, é. Foi um milhão. Então, passa de 100 para um milhão. Então, são as contribuições que a gente pode dar. Uma ideia. Às vezes, a ideia não vai bem. Ou não é bem realizada, né? Mas, eu acho que eu consegui muita coisa ali. Ele levou peninha depois também. Vendeu pra caramba. Levou peninha muito bem. É, sozinho, né? É, uma coisa dele. Ele que achou. Ele que vou... Menem, eu vou gravar uma música. Você estava com ele nessa época ainda? Estava. E estava com o Peninha também. Era o meu artista. Todo mundo era o meu artista. Menos o Roberto Cal. Que doideira. A gente fez um anúncio na revista Manchete, que era aquela página de dentro, que é a dupla, né? Assim. Todo o caixa de gente, com os produtores, com tudo. Pô, mais praticável, tudo, sabe? Iluminação, tudo certo. Contratamos o cara e botamos assim. Pô, ligado. Só nos falta o Roberto. Fala aí, fala quem estava lá. Então, vamos lá. Gil, Caetano, Gal. Gil, Caetano, Gal, Betânia. Tá, vamos com o cara. Ivan Lins, Jorge Bem, Erano, Raul Seixo, os mutantes, corrido ali. Eu tenho que ver, eu vou esquecer de vários, assim. Mas você veio por essa turma aí. A turminha é danada. Eu estou pensando que se falta alguém ali naquela época. Era todo mundo. Menos Simonal e menos Roberto. Então, o gravador é em primeiro lugar, disparado, disparado mesmo.